Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é abrindo caixinha da segunda semana do nosso vitrine 8 de 2020. Tem muita coisa linda no vídeo de hoje. Bem pessoal, eu sou a filha, eu moro na cidade de Tauá, no estado do Ceará. Eu monto caixinha e envio mercadoria para todo o país. Tanto monto caixinha como enxoval e tapaué. E lembrando que todas essas peças desse vídeo aqui estão disponíveis para venda. Você monta na caixinha comigo, você concorre a 5 sorteios por mês no nosso grupo de vendas. Leva um brinde extra na sua caixinha e mimes. Então, essas são as principais informações. Pessoal, você que está me assistindo aí agora, que não é inscrito, aproveita e já se inscreve. Deixa aquele joinha que vai estar me ajudando bastante e aquele comentário. E vamos para o vídeo porque tem muita coisa linda. Então roda a vinheta aí no nosso canal. Vou começar mostrando esse daqui para vocês. Gente, esse daqui, ele é muito bacana, ele é translúcido. Aqui é amarelo, você pode usar ele para ser porta parofa. Porta sabão em pó. Aqui é translúcido essa parte. O tamanho desse daqui vai ficar linkado aqui no box de informação, tá? Aqui é amarelo. Essa partinha aqui abre. E esse, gente, é muito bacana. E lá na loja, gente, tem outras opções disponíveis. Tem ele o porta parofa, ele em maçala. E também tem esse daqui, ele com a tampa verde. E também tem ele grande, certo? Esse é muito lindo. E agora a gente tem mais essa opção de cor disponível para a venda. Eu tenho aqui um paquizinho que veio com quatro. Aqui tem molho de tomate. Procura aqui o que está desembalado. Esse, pessoal, aqui tem molho de tomate. Ele é vermelho, 400 ml. E esse daqui é muito bacana. E já fica mais fácil aí na hora da cozinha. Quando você for cozinhar, você já sabe que dentro desse daqui já tem molho de tomate. Então, a identificação desse jeitouzinho ajuda bastante aí na hora da cozinha. Então, foi um paquizinho com quatro unidades. Eu pedi uma redondinha da Mulan. É muito linda. A tampa dela é vermelha. Aqui, essa parte de cima é translúcida. E juntamente com ela tem a lancheira. Olha que linda. Também no tom de vermelho. Você pode aí montar o paquizinho com duas. O kit ficou muito lindo. E as duas estão disponíveis para a venda. Pessoal, na minha caixa não veio o primeiro nível, certo? Daí veio como pedido de desculpa uma canequinha de vaquinha. Olha que linda a canequinha de vaquinha. Vieram duas unidades. Como pedido aí de desculpa, a canequinha da vaquinha. Linda, né? Aqui, eu também pedi um jogo com quatro, que era um paquinha. Jeitoso, maçala, 900ml. Olha que lindo. Aqui tem o nome Tapaué, aqui no fundo. E aqui também. E aí foi um paquizinho com quatro unidades do Jeitoso de 800ml, maçala. Pessoal, veio no Outlet Tapaué, no finalzinho do vitrine, a opção de você comprar quatro pratos desse daqui, branco. Olha que lindo, os pratos postme. Na loja, a gente tem uma variedade muito grande de pratos postme e várias outras opções de cores. Tem amarelo e preto também. Esse daqui é muito lindo, gente. Se eu não esteja enganada, estava quatro por R$19,90. E eu peguei os quatro. Na cor branca. Tem uma amiga minha de São Paulo, que ela comprou comigo. O Fusel Master Sister, que é o ralador, tá? Esse daqui. Comprou também a base. Que é a Bivi de São Paulo. E também comprou o pistão com a manivela. Então, esses daqui são dela, tá? Eu não vou mexer porque já vai diretamente pra caixinha dela. Gente, veio na oferta da hora. Esses daqui. Que são os talheres infantis. Esses talheres infantis, eles são muito bacanas. Eu pedi vários. Foi cinco unidades que eu pedi. Aqui na frente está os que... Tá desembalado. Vem uma colher. E um garfo. Olha que lindo, gente. Lá na loja, a gente pode estar montando vários kits infantis para as mamães que estão nos assistindo. Tem outras opções de talheres também. E esse daqui veio na nossa oferta da hora, certo? Então, foi aí um paquizinho. Com uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades. E aqui a gente tem seis unidades, tá? Desses daqui que vieram na oferta da hora. Gente, eu pedi duas unidades de tigela batedeira. Um litro rosa neon. Olha que cor linda. Eu sou apaixonada nesse tom de rosa. Que é um rosa bem pink. E a tampa branca, gente, super destaca. Linda, né? E aí, eu tenho duas unidades disponíveis para a venda. Pimentão, eu pedi dois. Esse daqui é o nosso pimentão da Tapaué. Disponível na cor vermelho. Esse pimentão, pessoal, ele é lindo demais. Lá na loja, a gente também tem outras variedades, tá? De pimentão, costa-alho. Eu pedi no meu pedido Dois porta guardanapos bistrô. Esse daqui é o porta guardanapo da bistrô. O nome dele é O porta guardanapo está no tom de verde. É uma cor muito bonita. E a gente tem essas duas unidades disponíveis também. Cortadores de pizza Foram aí Três unidades De cortadores de pizza Olha que lindo Esse cortador de pizza, pessoal É muito bacana Aqui tem o nome Tapaué Aqui é cinza E você aperta aqui Passa aí Opa Ele é muito bacana E tem essa outra parte aqui também Que você pode cortar tortas E é top 10 Aqui só encaixa Lindo, né? Muito top, gente Esse daqui Ele parece muito com produtos importados Ele é nota 10 E aí foram três unidades, tá? Na terceira e na quarta semana Eu também pedi mais Gente, copo viagem Esse daqui é o copo viagem 350 ml Eu deixei aqui fora do saco Pra vocês verem Olha que lindo o copo viagem Essa parte aqui sai Ele é bem leve Ó Isso daqui também solta E encaixa aqui Muito bacana E aqui tem o nome Tapaué 350 ml E aqui é na cor turmalina Foram aí três unidades Desse Nessa cor E três unidades na cor turmalina Descascadores Foram Três Quatro unidades Com o que tá aqui Olha que lindo esse descascador Ele é muito bacana Ele é muito diferente, pessoal Dos outros que tem Esse daqui é meu De outro, tá? E olha aí a diferença De um pro outro Top, né? Esse daqui faz um pouquinho De tempo que veio Esse daqui Já tá bem velhinho De tanto que eu já usei ele E Olha que top Esse daqui tá no preço promocional Na nossa loja E aqui tem o nome novo Tapaué Meu nome da Carta Dora também Porta Cupcake Eu peguei Duas unidades Porta Cupcake Ah, três, na verdade Aqui está o outro, pessoal Esse Porta Cupcake Ele é muito bacana Lá na loja A gente também tem disponível A forminha De Porta Cupcake Pra fazer no microondas Disponível na cor lilás Olha que lindo Aqui tem o nome Tapaué Lindo, né, gente? Nessa cor rosa E foram aí Três unidades Disponível Gente, veio também Pra mim Na minha caixa Que eu pedi Uma de 550 ml Ilumina Folhas Secas E uma de 350 ml Olha que linda 350 ml Ela encaixa aqui em cima E tem essa De 550 ml Aí eu venho aqui, ó E dou o encaixe em cima Top, né? Gente, a minha caixa Também veio faltando O PDA E eles mandaram Uma Murano Olha que linda A Murano Em algumas caixas De alguns consultores Veio o copo Da vaquinha Duas unidades Por um pedido de desculpa Por não ter vindo O incentivo semanal E outros Por não vir o PDA Certo? E aqui Essa linda Murano Veio com um pedido de desculpa Veio três cartinhas Na minha caixa Só que como pra mim Ontem foi muito corrido Eu acabei esquecendo As cartinhas na loja E o tamanho dessa É 1.3, tá, gente? Aqui Com um pedido de 315 Você levaria pra sua casa A linda Premier Na cor rosa Olha que linda Gente, essa Premier É top Depois eu vou trazer Aqui no canal Todas as Premier Que a gente tem disponível Na loja E com 629 Vocês levariam pra casa Os quatro copos Premier Esses copos São lindos Demais Certo? Olha que lindo, gente Sensacional, né? E foram aí Quatro unidades Lembrando que Esses daqui Estão disponíveis Pra venda A forma de pagamento Que eu trabalho É Caixa Brasil Bradesco e PicPay E esses daqui Os incentivos E todos esses Que eu estiver mostrando Só pode ir pra caixinha Conforme o pagamento Você paga a metade E a gente já coloca Na sua caixinha É dessa forma Que funciona A caixinha comigo Tô avisando, pessoal Porque tem muita gente Que é nova aqui no canal Fica sempre me perguntando Então Já deixei aqui o aviso Certo? E aí Essa semana No decorrer da semana Eu vou estar gravando um vídeo Falando um pouquinho Sobre como é montar A caixinha comigo Igual a teclinha direitinho Aqui eu pedi duas Eco rosé De dois litros Olha que linda É um rosé gold Muito lindo, gente Sou apaixonada Aqui é branco Toda vida Quando eu vejo Essa garrafa Eu me lembro De uma amiga minha Que ela mora em Fortaleza Que é a Magda Todo dia Ela fala dessa garrafa Pra mim Que não vê a hora Da caixinha dela chegar Pra usar A garrafa dela Mas realmente É uma das garrafas Mais lindas Que já viu na Tapaué E foram aí Duas unidades Gente Eu até me surpreendi Quando eu abri minha caixa E veio Ervas finas Veio quatro unidades Três Quatro De ervas finas Tá? Olha que top Gente Eu passei esse pedido Meio dia Tá? No dia que Aconteceu o bloqueio De todas as peças Do vitrine bistrô Que tinha Também os copos de viagem Que era esses Amido de milho Deixa eu ver mais Que eu tenho aqui Na minha frente Tem nós nos carilhos Certo? Os que estavam faltando Que tinha bloqueado Na verdade, né? E aí Eu passei meio dia Então Foi mesmo na hora Do pronunciamento Que tinha esgotado E ainda eu consegui Salvar tempo E que pena Que eu não consegui Salvar noz noscada E louro Pra vender pra vocês Mas Vamos esperar Tudo se resolver Pode ser que venha Ainda com Aí O passar da pandemia Pode ser que venha Nas ofertas da hora E vamos torcer pra vir Pra todos nós pegarmos Louro Bicarbonato Noz noscada E os outros aí Que está faltando Na nossa linha bistrô E foram aí Quatro unidades Certo? Que tem mais uma Premiere E aqui tem mais Um porta guardanapo Ao todo Foram oito copos Desse daqui E duas Premiere Aqui, gente Tem Uma linda Redondinha Azul Eu pedi bastante Redondinha Na terceira E na quarta Semana Na primeira E na segunda Semana Eu acabei esquecendo De colocar No meu pedido Mas eu coloquei Muito na terceira E na quarta Então na terceira E na quarta Semana Vocês vão ver Muito Redondinhas Aqui no meu pedido Certo? Gente Veio também Espremedores de laranja Na cor rosa Gente Na terceira E na quarta Semana Vocês vão ver Bastante Espremedores de cítricos Descanso de colher Maravilhoso Pegador de frio Pedir em grande quantidade Olha que linda Essa daqui Disponível na cor rosa Pedi algumas unidades Linda, né? E eu me apaixonei Demais por essa daqui E pessoal Eu tenho duas peças Disponível pra venda Tá? Que são essas Lindas demais E Essa linda garrafa Importada Ela tem Partículas de glitter Não sei se a câmera Vai focar Aqui tem o nome Tapaué Ela é muito top Gente Aqui em casa Eu tenho uma dela Onde Eu trabalho aqui No estúdio E tenho mais uma Disponível pra venda Tá, gente? Então quem interessar É só entrar em contato Comigo E Essa linda peça Que ela é igual Aquela Que veio Pra gente No vitrine Sete Só que na com azul Agora eu tenho ela Na com amarela Top, né? Essa é linda demais E você também pode usar Essa parte aqui Como bandeja E veio duas Dessa pra mim Na minha caixa Pedir também Amido de milho Amido de milho Foram três unidades Amido de milho É Bistrô De 1.1 Certo? Gente, pedi aqui Uma eco De 310 ml Linda, né? Essa é muito top E pessoal Esse foi o abrindo Caixa de hoje Foi o abrindo Caixa não dos maiores Sempre eu faço Abrindo caixa muito grande Em questão de itens Só que com o bloqueio De algumas peças O pedido foi mais pequeno Então Meus pedidos maiores Ficaram pra terceira E pra quarta semana E eu espero que vocês Tenham gostado Do vídeo de hoje Curte, comente E compartilhe com seus amigos Caso vocês queiram Comprar comigo alguma coisa É só entrar em contato Comigo Pelo número Que vai ficar aparecendo Aqui embaixo Que é 888-826-8380 Ou pelo Instagram Da loja Que é Arroba loja Da Vivita Poet Você que não é inscrito Já se inscreve E ativa O sininho de notificações Deixa aquele joinha E aquele comentário Que vai estar me ajudando bastante E você que quer Se tornar um cliente Bem Que você vai participar Do meu grupo de vendas Vai concorrer a vários sorteios E é isso pessoal E eu quero deixar Aqui um aviso Bem importante pra vocês No finalzinho Do mês de agosto Eu vou estar iniciando Uma rifa Que é aquela rifa Daqueles Do PDA De bicicletinha Vai ficar aqui Uma foto bem pequenininha Por aqui Daquele PDA De bicicletinha Certo O ponto é 10 Caso vocês queiram participar Só entrem em contato Comigo E também Dia 20 Vai acontecer aqui Uma mega live No meu canal Que é Do Estoura Balão Tem balão De 30 Que tem valores Acima de 60, 70, 80 e 90 Tem balões De 50 reais Que são balões De 70, 80, 90, 100 Até 120 reais Que você paga Pelo balão Certo? O exemplo Paguei pelo balão Num valor de 50 reais E vou retirar uma peça Num valor O dobro De 50 reais Então vem Estourar teu balão Que você tem aí Esses dias Para estar Entrando em contato Comigo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau